Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like e seu joinha e inscreva-se no canal. Chaim, o fazendeiro da semana, revela quem vai indicar direto para a roça e surpreende a todos. Como todos sabem, Bruno Talano foi primeiro eliminado da fazenda. Sônia Abrão não gostou nada nada e ela disse assim em suas redes sociais. Doeu ver um parceiro de 9 anos de trabalho numa tarde a sua se eliminado na primeira roça. Por mais que a gente soubesse que ele não tinha chance, o público não deu uma segunda oportunidade. Que pena, zoamos, apontamos erros, não passamos pano, mas torcemos muito para que ele escapasse dessa roça. Você saiu, Bruno, mas pelo fato de você ser gente fina no meio de gente que joga baixo, do que por suas falhas como o peão, ser legal tem seu preço. Isso, entenda que existe derrotas que na verdade são recompensas. Essa edição de energia tão negativa e pesada do reality não era para você. E segue o baile. Na tarde desta última sexta-feira aconteceu a gravação do programa A Hora do Faro. Contou com Bruno Talano e com o elenco da Fazenda. As imagens do Play Plus foram cortadas e a seguinte mensagem exibia assim. Os peões estão participando da gravação do programa A Hora do Faro. Porém, o colunista Val Dias contou em sua coluna do portal Metrópolis que aconteceu uma tremenda discussão de Bruno e Rico. Isso por causa de Sônia Abrão. Tudo começou quando Rico questionou. O que foi mais difícil, participar de A Fazenda ou ter convivido com Sônia Abrão no programa A Tarde é Sua nos últimos nove anos que você trabalhou com ela? Nesse momento, Bruno se revoltou e os dois discutiram. Onde Rico deixou bem claro que não gosta de Sônia Abrão por ela ter falado mal dele quando ele participava de A Fazenda. Já Bruno pediu respeito e disse. Tudo o que eu tenho devo a ela. Então, Rico chamou ele de chacota nacional por ele ter perdido a prova do fazendeiro. Ele ter ido muito mal na prova. E também que ele participava da roda de fofoca onde falava mal dele. Então, Bruno respondeu que dorcia por ele. E disse que nunca falou um A na televisão sobre ele. E ele disse. Nosso programa nem comentou a fazenda onde você participava. Os dois continuaram discutindo por dez minutos. Após a volta de Tiago da roça, Chayim comentou que pensa indicar Bia Miranda com quem foi ignorante com ele e que teve um atrito com ele essa semana. O fazendeiro ainda disse que se ela reclamar dele novamente, ele vai falar pra ela que vai indicar ela pra roça, porque ele tem motivos pra indicar ela pra roça. E você, o que você pensa deixar aí indicar ela pra roça?